Música Música Fala ai meus dofusmufusinhos aqui Quem ta falando é o Inês e sejam bem vindos a mais um video aqui no canal De campeonato na mansão Akati Muleque, hoje o campeonato vai ser pra quem vai limpar Você ta me imitando? Eu não, to percebendo isso Então, hoje o campeonato galera vai ser pra decidir Quem vai lavar a cozinha Que ta dando até animal já lá embaixo Tem noção que nossa casa é meio suja Então vamos fazer o seguinte, ó, todo mundo que perder Vai ter que limpar a cozinha, aquele que ficar vivo Que não perder pra ninguém, ta livre Entendeu? Então é o seguinte, vai ser assim Vão ser duas etapas, a primeira batalha vai ser Eu contra o frango, a segunda batalha vai ser O Sky contra o Top E no final a gente vai saber qual vai ser a fim Enfim, boa sorte pra todo mundo, eu vou começar jogando contra o frango Então vamos logo pro video Ah, eu falei que eu ia pro Shisui Zoado Mano, é só ver qual Shisui ta batendo A gente vai saber quem sou eu Ai, que cara zoado Agora eu não sei quem é, véi Agora eu sei É só ver qual lá, tá vendo? O Shisui ta batendo, sou eu É? É De certeza? De certeza, absoluta Nossa, você arregaça o... O controle? O controle sim Eu sou aquele Shusão que joga, sabe? Tô vendo Tchau Ah, mas acontece Certeza? Quero tchau Vem pô Vem no pô Ai, rapaz Isso porque eu nem escolhi o Sasuke O Sasuke ia ser o mais apelão que eu ia pegar Pra acertar esse junto com você Eu não ia errar um E eu sou esse de lado então, né? É, você é o que tá apanhando ali Eu tô seguindo Ih, rapaz Você é o que tá perdendo a vida inteira Vou trocar de personagem, tá? Pode trocar, você sabe Ih, afeta Me ferrou mais Por quê? Você tem medo de Itachi-Zera? Tenho medo de Itachi-Zera Tem medo de Itachi-Zera, moleque Mano, essa roupa dele é... Só que você é bonito É, Katsuki, né? É, moleque Você gosta de combo assim? Você é o combo? É que, mano Eu desacostumei a jogar, entendeu? Ah, você sabia jogar? Sabia Toma Tchau Aí você defende Por que você defende tudo eu? Não, porque eu gosto de defender Toma Olha o combinho do Itachi Nossa, tem que perder Dá pra você despertar, cara Segura aí Dá pra eu despertar? Dá, mas eu não vou deixar Dá pra eu despertar do sono? Vamos lá Tchau Mais um pouquinho, apanhal Mano, até que eu tô resistindo bem, né? Tá lá, pô É que eu nunca joguei, sabe? Você nunca jogou o quê? Esse jogo Ah, tá E quem tava jogando comigo? Não, antes de treinar Cara de ser feio, velho Cala a boca, você Fica quieto, hein, meu Toma Eu sou o que tá apanhando? É, você acabou de perder, cara Você é o que acabou de morrer, cara Não é o que tá perdendo Tem mais um, né? Tem, tem mais um roundzinho Mais um roundzinho Vamos, Sasuke Jogou uma coisa aí, cara O Sasuke, mano O que o Sasuke tem a ver? Para! Cara zoado Gosta que você morre no ar? Cadê eu? Cadê eu? Tá ali, apanhando Eu já falei, cara Pra saber quem é você É só saber quem tá apanhando Cara perdido Não, agora você tá de taxa Não tem como eu não saber quem é você Não sei lá, vem Que você é perdido Não, é que eu tô mais perdido É com esse microfone na frente Agora eu me perdi Nem sei onde eu tô Gostou os três? Susano Oxi Você me matou sem nem ver Ó Falei, gão Nem que eu me matou Caraca, moleque Tá jogando bem, gordão Ah, aqui eu sou um Akatsuki Vem, meu Se eu ganhasse você na primeira, mano Seria muito chato Muito dominante, né? Você não vai ganhar a primeira, acabou Olha lá Tá vendo? Ó, um tronquinho do Viano Toma Você devia Sim, ó Você acha que eu vou deixar você me acertando Peraí, ó Deixa eu pensar aqui O que você tá fazendo Ai, rapaz Pegou, né? Essa pegou Pegou, né? Você viu que pegou? Você viu que pega? Pegou de vez Agora você tá sem vida Quer se transformar? Pode entrar, ganhar alguma coisa? Deixa eu ir Segura o trangue, mano Eu sei, mas deixa eu tentar aqui Você gosta que eu desperto? Ah, mas aí fica pior, não fica? Não Você fica apelão Ah, já era pra mim Não, vou deixar você me bater lá Sério? Sério Por quê? Você gosta que eu tenho uma furadeira na mão? Toma Ai Ah, furei o chão, ó É Você ligou o seu? Ou esse é meu? Não, esse é seu É meu também É seu, tem que ser Eu tô apertando o R1 Pronto, agora você já perdeu a transformação já Já era, eu morri Olha a minha vida Já era, acabou pra mim Tudo é morto pra mim Você quer acabar com o poder Ô galera, quando ele faz isso é porque ele quer acabar com o poder, viu? Ele é zoado Morri Ah, falou que eu queria te acabar com o poder, velho O cara zoa o xuriquim Tá, primeiro round eu ganhei Eu passei, galera Então quer dizer, eliminado Agora o segundo round é o top line contra o Sky Vamos descobrir quem vai ganhar Vamos lá, então Beleza, galera Então agora vai ser eu contra o Sky Esse que já está pronto, mano Ah, tá preparado pra apanhar? É, sai agora Então a gente vai ver Mano, eu quero muito saber quem de vocês dois é Nossa, quem tomou esse aí? Eu e o Sky O Sky tomou? Eu tenho o time da Kati Ah, você pegou o time da Kati? Tem Itachi e... Nossa, e cola Nossa, eu dei de uma cola É, eu ligo pro que você quer, cara Você que ganha Ela é ruim Você é ruim Ah, mentira Peguei O Sky, eu vou te dar uma dica Ele só vai conseguir tomar ataque especial Se ele tivesse um LT dele, tá ligado? Se o LT dele tiver todo o gasto Não ele vai ficar usando E toda hora que você não estiver fazendo nada Segura o triângulo pra carregar o seu Tchaca Ai, quando é de brincar coisa? Posso brincar ou eu já vou ser? Não, tem que ganhar logo Joga sério Que vai humilhar o cara Não, tem que jogar sério Nossa, eu vou te apertar Segura o triângulo, resgate Segura o triângulo Segura o triângulo Segura o parado Parado, boa Olha lá, vira raposa Nossa, eu ferrado Vai Não, não, não Essa raposa é muito forte Vai ficar mega rápido Vai Sky Vai Sky, aperta o triângulo X pra pular em cima dele Caramba É muito engraçado Nossa Vai, vai de novo Triângulo X vai Sky Vai Sky, não para não Vai Sky, não para não Triângulo X vai Fica indo, fica indo E apertando não Só triângulo X, cara Apertando de bater também LT, LT pra desviar Não, não, não Sky, você não vai conseguir não Não, não, não Perdeu já Ah tá, perdeu Saiu, saiu da forma Saiu da forma Eu acho que vocês estão falando muito baixo Porque eu não sei se o microfone tá pegando vocês Ah não, tá pegando sim Tá pegando Até deu uns tapões no microfone Vai Agora ele morre Acabou Perdeu Ah, isso aqui não vale Eu não sei jogar Você não sabe jogar? Não Você é ruimzinho Por que você sabe jogar? Não, eu não fico jogando Eu fico conversando Vai Vai logo, acaba logo com isso Então vai topar Já que tá fácil Já que tá fácil Posso usar o meu mais forte nele? Vai logo, mano Usa Eu quero usar o meu mais forte Eita Espera aí Ele tá fácil Ele tá apanhando o cara ainda Eu quero usar o meu especial especial nele Quer ver? Vai logo Sério mesmo, mano Que você tentou usar isso, meu cara? Tentei Nada na esquina Você tá longe pra caramba Você tentou atacar o cara desse jeito Deixa eu, mano Vai Peguei Pegou o que, mano? Ele atingiu só no chão Sua mula Pera, não Você tem vida cheia? Não tá Nossa, mano Pera aí Como eu não tenho nada dele ainda? Você é ruim, ó lá Ele tá desviando de você Ele tá te batendo ainda Isso porque ele nem sabe bater direito Ele tá apertando um monte de botão aqui Só apertando Nossa, calma aí Você tá jogando os negócios Do jeito que você tá tomando coro pro Skyman Não acredito nisso Não, agora pra ele de brincar Então vai Meu Deus Nossa Meu Deus Se você me pegasse nisso Mano, se a gente pegasse nisso Parei de brincar Parei de brincar Parei de brincar Pegou Não pegou nada Vai Sky, coxuma com o Chui Sky Ela coxuma dando porrada Segura o trangue, já Segura o trangue, já Sky Segura o trangue Meu Deus Só não toma os jutos desse best aí Sky Você tem que bater nele pra conseguir segurar o trangue Vai Pegou Pegou nada Não O cara aprendeu a desviar De novo Sky Vai, vai, segura o trangue, segura o trangue A técnica secreta Analisei Perfeito Consegui A técnica da Kátia Ah, é o meu irmão, é Rodrigo que me ensinou É, vai vir todos os pães O Dre, seu primo? Uhum Ah, tá Olha lá É Sky, você já perdeu, já Ninguém pode nos deter Isso é tudo que eu posso fazer Vamos lá então, galera Próxima batalha O meu time Calma aí, Top Line Antes eu só explicar O meu time é o time do Obito Madara, Inegi Do Top Line Do Nagato Do Itachi E do Minato Certo, pode começar? Pode, vai Oxe, e é do nada assim, amigão? Muito inútil Chegou? Óbvio que não, né, velho Acho que você vai acertar um bagulho besta de ser mim Acho Nossa, tudo errado Peguei Uh, isso aí, isso aí suga vida, né? Uhum 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 Eu nunca tinha jogado o Obito antes da minha vida O Minato que me salvou agora, mano Sim Eu nunca tinha jogado o Obito antes da minha vida Nem sei como é o especial dele Sério? Uhum Não sei nem como é o especial dele, velho Juro por Deus Eu vou na sorte, então Uhum 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 Espera aí, Lerão Não vou deixar você transformar Por que não? Por que não? Não quero deixar você transformar Não, então toma aqui O que? Você não vai o que? Não vou limpar essa cozinha, não Tchau Não quero limpar a cozinha Não Então toma, eu dei as caldas aí pra você Não, não Uhum, quase Saiu tantinho Você transformou? Não vou transformar Óbvio que não Eu falei que eu não vou deixar você transformar Mano, você não vai nem chegar nem perto de ganhar de mim Eu gosto que você vai lá embora da câmera Eu gosto, é? Uhum Eu gosto que você vai morrer sem tirar nenhuma das vidas minhas Um, dois, três e... Peito, eu respeito, né, Mafu Peito, eu respeito Sério mesmo, cara? Como é que é o negócio? Sério mesmo, cara? É assim mesmo Nossa senhora Nossa senhora, caramba Tchau Ai Ai Dez caldas, amigão Ó Nossa Ó que louco Experimente o desespero Toma Ó que louco, mano, ó Nossa, muito louco Na moral Minha vida, minha vida Bota a vida a descer, ó Ah, desceu pouco, pô Pouco? Desceu pouquinho Ah, me pegou? Não peguei nada Vou pegar agora Não, mentira René Sharingan Não Não Vai O que você quer, cara? Isso aqui, ó Eu ganhei? Você ganhou uma Ah Você ganhou uma, velho Ah, eu sei que eu ia acabar com você sem ganhar nenhuma Então vai, vou usar uma dar Ah, eu tô de Tati Aham Tá trolando eu Só que tá totalmente sem vida Você tá ligado? Eu sou o melhor ninja de todos os animais Mano, uma não Uma não, uma não Uma dar é muito zica Olha o Suzano dele, ó Uma do Itati mais da hora Toma, então Você é mais da hora? Então eu vou terminar com você com a técnica final Vai? Aham Oi, Nê, por favor Por favor o que, cara? Tchau Nossa senhora Esse Suzano é a descerição em si Tchau Despedaça e seja destruído Ó Ih, amiga Perdeu também Já tá levantando Como é que vai ser ter que limpar a cozinha, galera? Porque eu não vou limpar nada E vocês? Eu lavo a louça O resto faz com eles aí Ah Ai, isso vai ser muito bom, mano Eu amo ganhar de vocês em desafio Mas enfim, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Caso tenha gostado Deixe seu gostei Não esqueça de comentar O clio em todos os comentários E falou Mais uma vez Campeão hoje Tchau Fui Tchau Tchau Tchau